Uma breve biografia de Ariano Suassuna Ariano Vilar Suassuna nasceu no Palácio da Redenção, em João Pessoa, quando a capital paraibana ainda se chamava Nossa Senhora das Neves, em 16 de junho de 1927. Filho de João Urbano Pessoa de Vasconcelos Suassuna, na época governador da Paraíba, e de Rita de Cássia Dantas Vilar, foi o oitavo dos nove filhos do casal. Passou os primeiros anos de sua infância na fazenda Cauã, no município de Souza, no sertão do estado. Durante a Revolução de 1930, seu pai, o ex-governador da Paraíba e então deputado federal, foi assassinado por motivos políticos no Rio de Janeiro. Em 1933, a família mudou-se para Taperoá, no sertão da Paraíba, onde Ariano iniciou seus estudos primários. Foi lá que ele teve os primeiros contatos com a cultura regional, assistindo às apresentações de mamulengos e os desafios de viola. Em 1938, a família mudou-se para a cidade do Recife, Pernambuco, onde Ariano fez a sua estreia na literatura, nas páginas do Jornal do Comércio, com o poema Noturno. O ano era 1945. Em 1946, na capital pernambucana, fundou o Teatro do Estudante de Pernambuco, junto com o amigo Hermilo Borba Filho. No ano seguinte, escreveu sua primeira peça teatral, Uma Mulher Vestida de Sol, seguida de Cantam as Arpas de Sião e Os Homens de Barro. Em 1950, concluiu o curso de Direito. Dedicou-se à advocacia e ao teatro. Em 1955, escreveu sua obra mais popular, O Alto da Compadecida, que conta as aventuras de dois amigos, Chicó e João Grilo, no Nordeste Brasileiro. Ariano traz uma visão cristã, sem se aprofundar, em discussões teológicas, denunciando o preconceito, a corrupção e a hipocrisia. No dia 11 de setembro de 1956, estreou a peça no Teatro Santa Isabel, em Recife. No ano seguinte, a peça foi levada para o Rio de Janeiro e apresentada no primeiro Festival de Amadores Nacionais. O Alto da Compadecida foi adaptada duas vezes para o cinema, em 1969 e 2000, quando também estreou na TV. Nesse mesmo ano, Ariano Suassuna passou a dar aulas de estética na Universidade Federal de Pernambuco e abandonou a advocacia. Em 1957, casou-se com Zélia de Andrade, com quem teve cinco filhos. Permaneceu como professor até 1994, quando se aposentou. Porém, em 2008, voltou a dar aulas na UFPE, no curso de letras, ministrando a cadeira de estética. Ariano Suassuna continuou criando, escrevendo peças de teatro, romances e poesias. O Santo e a Porca, Farsa da Boa Preguiça e Romance da Pedra do Reino e O Príncipe do Sangue do Vai e Vem. São algumas das dezenas de obras dele. A maioria delas foi traduzida para outros idiomas. Em 1970, Ariano Suassuna criou e dirigiu o Movimento Armorial, com o objetivo de realizar uma arte brasileira erudita a partir das raízes populares. Ariano Suassuna escreveu 15 livros entre romances e poesias e 18 peças de teatro. Em 1989, Ariano foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Em 1990, assumiu a cadeira de número 32. Em 1995, Ariano Suassuna assume a Secretaria Estadual de Cultura de Pernambuco, no governo de Miguel Arraes. As aulas e espetáculos se tornaram um projeto de governo para difundir no Estado e no Brasil a cultura pernambucana. Ariano recebia inúmeros convites para realizar aulas e espetáculos em várias partes do país, onde, com seu estilo próprio e seus causos imaginativos, deixava o público encantado. Em 2017, Ariano Suassuna assumiu a Secretaria Especial de Cultura do Estado de Pernambuco, convidado pelo governador Eduardo Campos. No segundo mandato de Campos, Ariano passou a integrar a assessoria especial do governo de Pernambuco. Além de dar aulas de espetáculo, Ariano trabalhava na obra O Jumento Sedutor, que começou a escrever em 1981. Também fazia as ilustrações do livro e dizia que estava tentando, pela primeira vez, fundir seu romance com teatro e poesia. Carismático, Suassuna esbanjou simpatia por onde passou. Apresentou sua aula espetáculo por todo o Brasil, onde ensinou formas de arte para o público e mostrou a riqueza da cultura do país, contando histórias, causos e piadas. Suassuna mostrou ao povo brasileiro como ele é inventivo, engraçado, esperto e interessante, e provou que não existe nada do lado de lá das fronteiras que possamos invejar. Ariano Suassuna faleceu em Recife, aos 87 anos, no dia 23 de julho de 2014, decorrente das complicações de um AVC hemorrágico.